Música Irmãos e irmãs, passamos hoje então a meditar o capítulo 9 de São Mateus, versículos de 1 a 8. Hoje esse trechinho do Evangelho é muito interessante porque Jesus continua realizando a sua missão e de repente apresentam-lhe, segundo as palavras do Evangelho, um paralítico deitado numa cama. Nós, para imaginar esta cena, devemos perceber que não era uma cama comum, como a que nós usamos hoje. Era provavelmente um saco de dormir. E esse paralítico estava justamente deitado sobre esse saco de dormir, que o Evangelho chama de cama. E Jesus olha para esse homem e diz assim, Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Veja que para a época de Jesus, esta fala é muito significativa, porque para os judeus, para o povo de Jesus, somente Deus podia perdoar pecados. Como de fato é mesmo. Mas Jesus, ao dizer para esse homem, coragem, filho, teus pecados estão perdoados, assume para si também esta ação divina. E os mestres da lei ficam assim admirados, porque dizem, como é que esse homem pode perdoar pecados se somente Deus pode fazer isso? Aí Jesus, para, de certa forma, conformá-los, etc., dar um sinal a eles, diz assim, olha, o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou eu dizer para esse paralítico, levanta e anda. E assim Jesus faz, olha para o paralítico e diz para ele, olha, levanta e anda. E segundo o evangelho, o paralítico, de fato, levantou-se, pegou a sua cama e foi para a sua casa. Então esse sinal Jesus realiza para demonstrar que a sua missão, de fato, era uma missão divina, estimada pelo próprio Deus. A cura espiritual e a cura física. A cura espiritual, o perdão dos pecados. É interessante a gente meditar. Esta era uma prerrogativa, por assim dizer, de Jesus. No sacramento da reconciliação, da confissão que nós, padres, administramos, não é o padre quem perdoa os pecados. O padre é também um pecador. É Deus quem perdoa os pecados através da ação do ministro, que é o sacerdote, que é o padre. As pessoas entendem muito mal esse trechinho. O pessoal diz assim, nós vamos confessar com os padres para que eles são pecadores também. Claro, nós também somos pecadores. Mas no nosso ministério está justamente esse serviço da reconciliação. É Deus quem perdoa os pecados. A gente administra este sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.